Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone. Uma parceria com a Virtuiz Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente.